E a gente começa hoje falando de um assunto muito bacana, gente. É o marketing digital. Pra você que tá em casa, que abriu uma loja virtual nessa quarentena, né? Saber um pouquinho de marketing, ou pra você que pensa em abrir uma loja digital aí, isso é muito importante. Por isso, a gente entrevistou um especialista na área que fique mostrando pra gente tudo que acontece nessa área. Dá uma olhada. Oi, Edgar, tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Um prazer estar aqui. Ah, o prazer é nosso. E olha, gente, quem tá em casa vai ter uma verdadeira aula agora e aprender o que é o marketing digital que tantas pessoas falam. Você pode explicar pra gente, Edgar? Claro, e essa é uma excelente pergunta, viu, Mira? Porque é tão simples e as pessoas assustam às vezes com a palavra, né? Marketing digital. Vamos fazer uma simulação simples. Suponhamos, Mira, que você queira abrir uma hamburgueria, tá? Você já entrevistou muita gente aí, você virou uma expert e tal. Aí você vai visitar seus concorrentes, outras lanchonetes, você vai experimentar o hambúrguer dos outros, vai ver o preço, fazer uma boa pesquisa de mercado. Certo. Aí você fala, tá bom, ok, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu diferencial, então. Eu percebi que as hamburguerias, elas oferecem um hambúrguer de 150 gramas. Não, o meu vai ter 180, ok? Você criou o seu diferencial. Legal. Aí você passa, ah, vou segmentar, pra quem que eu vou vender? Vou fazer uma segmentação, eu vou vender pra jovens casados, que já tem um pouco mais de grano que o universitário, vai ser um hambúrguer com o meu um pouquinho mais caro, beleza, então você segmentou. Ah, qual que vai ser a sua proposta de valor? Ah, vai ser um lugar diferenciado, escolado, como o seu estúdio, pra pessoa ficar confortável, maravilhosamente bem, etc. E, por fim, você tem que fazer a sua comunicação. Você vai divulgar no programa da Mira, que é perto do almoço, é pra você estar com fome, e vai fazer lá uma foto no Instagram, que já entrou no marketing digital. Então, o que é o marketing digital? Marketing digital é colocar tudo isso que eu falei agora num ambiente digital, numa rede social, no site, num blog, num podcast, num aplicativo, onde for. Então, tudo que tiver depois do marketing é um sobrenome, Mira. Pode ser marketing cultural, marketing esportivo, marketing social. É marketing com algumas especificidades, é basicamente isso. Ah, entendi. E me diz uma coisa, hoje, então, pelo que você falou, é fundamental pra uma empresa ter o marketing digital. Porque, hoje em dia, todo mundo faz, vai, a propaganda, né, esse marketing em vários lugares, né? E não pode faltar, principalmente, as redes sociais, é isso? Sem sombra de dúvida, Mira, porque, assim, uma das grandes vantagens é você ser encontrado. Vou dar um exemplo rapidinho, que eu ouvi num podcast, alguém me contou, um caso real de um advogado que trabalha em São Paulo, ele trabalha há mais de 20 anos no mesmo lugar. Tá. Chamou a estagiária lá, falou, escuta, compra pra mim rapidinho material de papelaria, que eu preciso ir pra uma reunião. Cinco minutos, volta a menina frustrada. Olha, não vai dar. O lugar mais perto é 15 minutos daqui. Aí o advogado, o senhor já, como assim, gente? Tem aqui virando duas quadras? E a estagiária retruca, não. Eu procurei no Google, não encontrei nada. Então, assim, nas redes sociais, no Google, se você não tá lá, você não é encontrado. A verdade é essa. Você não existe. Sim, sim. Esse é o problema. É, a gente pode se mirar pelo que a gente faz, né? Exatamente isso. Quando a gente vai procurar alguma coisa, primeiro a gente busca ali, pra depois a gente sair de casa, às vezes, né? Pra ver distância, pra ver onde fica, pra ver se tá aberto, pra ver que horas fecha. Todas essas informações, antes a gente não tinha, né? Isso que quebrava muito mais a cara, né? A gente tinha aquela lista amarela, né? Que a gente ficava olhando, assim, eu sou dessa época, porque a gente já tinha lá, aí você viu um anúncio grandão, você já falava assim, nossa, esse aqui é o melhor. Isso, exatamente. Era o nosso Google, né? De antigamente, né? É, mas tá bem mais fácil, né? Tem muita gente que, além de fazer o marketing digital, porque tem a empresa física, tem também a empresa online. A empresa, ela não tem um ponto físico, ela trabalha 100% online, né? Ou seja, esse marketing dela é praticamente 100% digital. Você tem alguma dica pra quem tá abrindo o seu negócio agora e querendo fazer esse marketing, mas não sabe como, tá sem grana pra pagar alguém? Por onde começa? Começa nas redes sociais? Começa numa mídia mais específica, de acordo com o produto? O que que você falaria? Olha, tem... Não tem uma receita de bolo, né? Mas assim, o que que eu falei pra essa empresa? Se ela já vai ser totalmente digital, é um erro que muita gente comete. Primeiro, o mundo não é só digital. Ah, como assim, Edgar? Te dou um exemplo fácil. Quem nunca viu um propaganda na televisão de um hotel, de um site de reservas de passagem, que não tem loja? Sim. Quem nunca viu o propaganda do Google na televisão? Então, assim, os meios de comunicação, eles conversam entre si e eles se complementam. Então, não caia naquela tentação de achar que somente o digital vai resolver a sua vida. Em raras exceções, isso acontece, né? E segundo é você conhecer muito o comportamento do seu consumidor, Mira. Essa é a regra número um pra qualquer ação de marketing. Porque se você conhece as dores, as necessidades do seu cliente, aí você vai ter erro. Perfeito. Então, quer dizer que ele veio e veio pra ficar, né? E eu acho que esse mercado vai ser cada vez mais crescente. Então, assim, agora tem pessoas dizendo que o século XXI começou agora, né? Porque eu ouço pessoas, alunos, nossa, eu tô dando lá de pós-graduação, Mira, a distância. Então, assim, oito horas no sábado e os alunos dizendo assim, nossa, eu achei que ia ser tão chato. Não, mas é legal. Então, assim, as pessoas foram obrigadas a se colocar nesse novo normal, vamos dizer, e elas estão gostando. Então, e o interessante, assim, são pessoas que tiram um proveito positivo disso, sabe, Mira? Sim. Eu tenho visto cada case legais de pessoas que conseguiram, assim, que estavam em casa, dizendo, ah, eu nunca... Antes, vamos colocar antes. Por que você não tá no digital? Ah, porque eu não tenho idade, é porque eu não sei. E hoje, a gente tem bons exemplos, bons exemplos dessas pessoas atuando no marketing digital. Muito bem. Ficou muito bem explicado. Muito obrigada por ter conversado com você. Tem tanto assunto pra falar, né, a respeito disso. tanto assunto, mas acho que já foi um bom começo pra quem tá em casa entender um pouquinho mais na hora que passa tanto aquela propaganda ali, né, na nossa telinha, né, sabendo que aquilo ali é um marketing digital, é um marketing que foi pensado pra estar ali pra pegar os seus clientes. Obrigada, viu, Edgar? Muito gostoso o papo. Depois que tudo isso acabar, eu quero você aqui no sofá pessoalmente, tá bom? Boa. O maior prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Um beijo. Outro. Realmente, né, gente? É um assunto muito gostoso, como o Edgar falou. Edgar, obrigada. Um beijo grande pra você. Você é super didático, deu pra entender direitinho aí e agora ficar mais atento, né, a tudo que passa no nosso celular aí.